É festa, é sucesso! É mais um encontro do Shop Mais, aonde reunimos os empresários parceiros deste programa, contando com a ajuda e parceria do Clube União Ariribá, também Real Disc Shop, distribuidora de bebidas, e o jantar servido por Mood Restaurante e pelas mãos do Chef William. Além de contar com a excelente música do grande Daniel Monteiro, também tivemos uma apresentação com os alunos da Prima Balerina Escola de Dança. Shop Mais, há 12 anos no ar, participe deste sucesso, anuncie aqui, Shop Mais é melhor! Música Música